A P, a gente conheceu ela na página da SOS Viralata, que é a ONG aqui de Criciúma E daquela forma trágica que ela foi encontrada Quando a gente viu ela, a gente já estava em busca de adotar um cachorro Mas quando a gente viu o caso dela, a gente de cara Eu e meu marido falei com ele e a gente já quis adotar ela de cara Porque foi muito triste o que ela sofreu E a gente pensou assim, os cachorros viralata já tem dificuldade de ser adotados Geralmente as pessoas compram ou buscam por um cachorro de raça Ainda mais com essa deficiência, que ela vai passar a vida inteira sem um olhinho Ela ficou na clínica durante um mês e todo dia a gente ia visitar ela Todo dia para tentar fazer com que ela já fosse acostumando com a gente Porque além de tudo, ainda tinha o trauma que ela tinha passado Depois de um mês ela veio para cá E aí a gente esperava que ela não fosse se relacionar com a gente de cara A gente esperava que ela fosse ficar muito na dela Que ela ficasse na defensiva Mas não, de cara ela já se entregou Por isso que eu acho ela muito querida, muito feliz Apesar de tudo que ela passou Muitos dias eu chegava em casa depois do trabalho Triste ou com raiva de alguma coisa E aí eu olhava para ela e pensava, nossa, muito que a gente tem que aprender Porque ela depois de tudo que passou, ficava aqui sozinha o dia inteiro A gente chegava e ela estava feliz e balançando o rabinho Eu percebo que ela é muito grata, sabe? Às vezes eu penso assim, nossa, como é que pode ainda ser tão feliz depois do que passou, né? Mas na verdade eu acho que é um sentimento de gratidão que ela tem, eu não sei Enfim, de alguém ter feito alguma coisa por ela, né? E adotou a gente também, né? Foi uma adoção mútua Tchau Tchau